Seguem as investigações sobre a máfia dos diplomas. O vereador Ricardo França do Podemos apresentou um requerimento pedindo informações a respeito da máfia dos diplomas. Porém, os vereadores aliados ao prefeito Nilson Gaspar impediram o pedido e solicitaram prazo de vistas de 10 dias. Essa investigação examina se os diplomas apresentados por alguns dos funcionários foram falsificados para garantir maior remuneração salarial. Após a denúncia feita há alguns dias, funcionários comissionados foram exonerados, suspeitos de se beneficiarem do crime.